No mês de março li 7 livros e 4 novelas. Li num total de 2.902 páginas, mas isto é só com os livros que terminei. Ou seja, todos os outros livros que não terminei, eu não estou a contabilizar as páginas, porque senão eu acho que tinha lido pelo menos quase umas mil. Li 3 autores do sexo masculino, 6 autoras, o que é bom porque eu este mês estava a participar no março feminino, por isso, mesmo assim, consegui ler mais autoras do que autores. Li 5 autores ingleses, 2 autores americanos e 1 autora de Nova Zelândia. Li apenas um livro em português, o resto foi lido em inglês. Fiz uma releitura e apenas um dos livros que eu li era em e-book, ou seja, que não tem em formato físico. No entanto, houve um dos livros que também foi ouvido. A leitura foi entre o livro físico e o livro áudio. Os livros que eu li foram... apenas um deles foi comprado em 2018, 3 foram comprados em 2017 e 2 foram comprados em 2016. O outro já foi comprado há mais tempo e eu não sei em que ano é que foi. Li 2 livros de ficção histórica, 1 livro de não-ficção, 1 livro de horror, 1 livro de banda desenhada e 1 livro de fantasia. E estamos em... estamos não, estávamos em março e eu li o meu primeiro livro de banda desenhada do ano. Alguma coisa não está bem. Estou a ler pouca banda desenhada, tenho que tratar disso. Em termos de anos, li um livro publicado em 91, outro de 99, um de 2000, um de 2012, um de 2015 e dois de 2016. Dei 4 estrelas a 2 livros, 4 estrelas e meia a 3 e dei 5 estrelas a 2 livros. Inspirada pela leitura conjunta do Senhor dos Anéis, eu comecei... comecei não, li este livro, que é A Arte do Senhor dos Anéis pelo Tolkien. Ou seja, todos os desenhos, todos os boços que o Tolkien fez para o ajudar a escrever o Senhor dos Anéis e não só. Eu já tinha lido, já o ano passado, há 2 anos, o livro equivalente, mas em relação ao Hobbit e gostei mais desse. Este é muito focado nos mapas e eu não sou assim muito fã de mapas. E como ao mesmo tempo também estava a ler o A Reader's Companion, havia muita informação que já estava no A Reader's Companion, que também está aqui. Não deixa de ser interessante, mas ao mesmo tempo acaba por ser um bocadinho redundante. Mas gostei do livro, gosto desta edição. É uma edição que vale a pena, mas eu prefiro a edição do The Art of the Hobbit, by J.R.R. Tolkien. Depois li o The Wonder, da Emma Donoghue. Eu não me vou alongar sobre este livro. Já existe um vídeo de opinião sobre este livro aqui no canal. De seguida foi a vez do Affinity, da Sarah Waters, que igualmente também fiz um vídeo de opinião. Summer of Night, do Dan Simmons, que eu espero conseguir fazer uma opinião brevemente. Depois li o Southern Bastards, volume 3, Homecoming, dos Jason, Jason Aaron, Jason Latour. É uma série de bandas desenhadas que eu estou a gostar bastante e eu tinha estado a adiar a leitura do volume 3 porque achava que a história já não tinha muito mais para onde ir e que tinha que terminar. E eu estava tão enganada. Isto é uma espécie de só de mini review sobre esta banda desenhada. Muitas novas personagens e agora estou entusiasmada para ler o volume 4. Esta banda desenhada passa-se numa cidadezinha por trás do seu posto, no sul dos Estados Unidos e reflete um bocadinho sobre como é que aquela comunidade e outras comunidades funcionam. Particularmente é uma comunidade que está muito dependente do futebol americano e o treinador da equipa do liceu, ou do equivalente ao liceu, é o rei da criação. E para além de ser o rei, ele acha-se o rei da criação que manda em tudo e todos. E depois começam a aparecer umas vozesinhas que afinal se calhar não. É um livro extremamente violento, mas eu gosto imenso não só da história como da arte. E existe já publicado em português estes três primeiros volumes. Não me estou a lembrar qual é a editora, mas vale a pena. Eu pessoalmente acho que vale a pena. Depois li o livro de leituras conjuntas de Seven Waters, ou seja, foi a releitura que eu fiz. O Filho das Sombras, da Juliette Marillier. Eu já fiz uma opinião sobre esta série aqui no canal. Eu adoro esta série, portanto foi um dos livros que levou cinco estrelas e continuo a adorar este livro. Apesar de o início ser um bocadinho lento, principalmente quando queremos que a ação vai um bocadinho para get to the point. Mas é normal. Este é um dos meus preferidos da série, por variedíssimas razões. Mas depois quando se fizer o live sobre este livro, que será só em maio, depois iremos discutir melhor sobre isso. O último livro que eu li foi o The Casual Vacancy, da J.K. Rowling. Este livro era uma leitura conjunta com várias pessoas. Houve algumas pessoas que entretanto desistiram da leitura. É um livro que não desenvolve muito e parece que não vai a lado nenhum. É um livro muito à volta de personagens. É um livro que morre uma pessoa e depois é as consequências da morte dessa pessoa na vida de uma comunidade, ou de várias pessoas dessa comunidade. É interessante. O final tem assim uma série de desenvolvimentos que mexem, pelo menos comia que mexeram um bocadinho. Principalmente porque era uma das personagens que eu estava a achar mais interessante que acontece algo, que eu não vou dizer porque é spoiler. Mas a minha parte das personagens não tem um grande desenvolvimento. Depois de uma grande... parece que vai haver uma grande mudança na vida destas pessoas e depois do clímax as coisas não desenvolvem muito. Os livros que eu comecei a ler, mas que não terminei. Tales of Mystery and the Macabre, da Elizabeth Gaskell. Eu já vos falo um bocadinho mais sobre este livro, porque foi deste livro que eu li os contos. O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Este livro está a decorrer uma leitura conjunta. Estamos neste momento no... Na segunda metade do primeiro livro. É uma leitura que está a ser feita de maneira bastante... Já disse lenta. É isso mesmo. Pronto, eu ao mesmo tempo que estou a ler, aquele livro estou a ler este, que é o A Reader's Companion. Leio um capítulo do outro livro e depois vou ler o capítulo correspondente aqui. Supostamente a pessoa devia estar com os dois abertos e eu ler, para perceber as referências, mas eu percebo perfeitamente o que é que está a acontecer. Portanto, não estou a perder nada. Comecei a ler este mês o Great Expectations, do Charles Dickens. Li o primeiro volume, a primeira parte, como lhe queiram chamar. Estou a gostar, mas é um livro que é para ir lendo. Não tenho pressa em nenhum é acabar. Desde que o termine até o final do ano. É só... Isso é o prazo limite. Depois, outro tijolo, que eu já estava a ler o mês passado, o The Great and Secret Show, do Clive Barker, o primeiro de uma série. Fantasia, ficção científica, horror, uma mistura dos três. Não avancei muito. Estou na segunda parte do livro. Estou a gostar, mas também está a ser uma leitura lenta. Comecei também a ler o Breathing Lessons, da Anne Tyler, que estou a achar que é bastante cómico. No entanto, estou com dúvidas se era suposto ser isso que uma pessoa deve achar sobre o livro dela. Bastante cómico, porque estas personagens são um bocadinho como o livro da J.K. Rowling. A história não vai a lado nenhum. Isto é apenas uma história sobre personagens. Normalmente não é o tipo de histórias que eu gosto. Eu gosto de histórias que tenham ação e que tenham algum desenvolvimento. Mas estas personagens estão a ser bastante ridículas. E algumas delas consegue-se... Alguma vez já nos cruzámos com elas na nossa vida e... Estou curiosa para ver o que é que vai acontecer a seguir. Em termos de projetos, este mês participei no Mars Feminino, criado pela Sandra, do blog Say Hello to My Books. Portanto, todos os livros de autoras que eu li durante este mês contaram para este projeto. Li o Filho das Sombras para a leitura conjunta de Seven Waters, organizado por mim. A leitura deste livro vai decorrer durante Abril e Maio. Portanto, se não tiver a oportunidade de ler em Abril, podem fazê-lo ainda em Maio. Será que estou enganada? Não sei, mas vamos fingir que é isto. Participei na leitura conjunta do The Casual Vacancy, da J.K. Rowling, e na leitura conjunta de O Senhor dos Aneios. Deixei para o fim a parte dos contos que li durante este mês. Eu li 4 contos deste livro, da Elizabeth Gaskell, e estou a adorar a escrita da Elizabeth Gaskell. Porquê é que a senhora só escreveu estes contos? Porquê é que não escreveu mais? São mesmo fantásticos. Portanto, o primeiro que eu li foi The Old Nursery Story, ou não, The Old Nurses Story, que é interessante, não é o meu preferido. The Squire's Story, depois, The Poor Claire, e por último, Lois the Witch, e este foi o meu conto preferido até agora. E o que é interessante nestas histórias todas é que a Elizabeth Gaskell consegue tornar as histórias com um setting completamente diferente, de história para história, com personagens diferentes. Portanto, não temos, por exemplo, uma personagem tipo que aparece em todas as histórias, não. É tudo diferente, e até o próprio ambiente é completamente diferente. Este de Lois the Witch. É um bocadinho mais comprido que os outros, e gostou-me ao ler, mas foi o meu preferido. Gostou-me ao ler porque é assim, nós temos a Lois, que fica... Fica órfã, e ela é inglesa, mas como o irmão da mãe mudou-se para os Estados Unidos, ela vai ter que ir ter com o tio. Quando chega aos Estados Unidos, depois de uma viagem não muito simpática entre o oceano, ele está bastante doente, e a recepção da família dele não é muito boa. Isto a juntar que o título do conto é Lois the Witch, e que nós sabemos que a cidade para onde ela vai é Salem, é fácil perceber como é que vai terminar a história. Sim. E, portanto, há um peso gigante, porque tu já sabes o que é que vai acontecer a esta personagem. Portanto, há ali um peso, há ali um ambiente pesado à volta da história, e eu ao mesmo tempo não queria ler, mas também queria acabar de ler o conto. Portanto, foi assim uma leitura. um bocado intensa, mas valeu a pena. Foram estas as minhas leituras de Março, e vocês, o que é que leram durante este mês? Digam-me nos comentários, e até ao próximo vídeo.